Olha eu aqui de novo me mostrar esse cabelo babado Essa cor aqui Diferente, top, luxo Cor bem bonita É um chocolate com luzes Uma cor meio chocolate assim Cor da Beyoncé Eu já coloco logo esse nome nesses cabelos meio chocolate assim Eu falo que é a cor da Beyoncé Esse cabelo aqui é a marca Qual O nome dele é Brasília É da coleção Brasília Natural Ele tá na cor OH273613 Que é esse aqui Ele é em parte, tá? Esse aqui da foto Ele suporte chapinha até 20 graus Ele parte, ó Essa linha aqui que imita o couro cabeludo Que dá uma sensação de cabelo A risquinha do cabelo Eu acho que fica mais natural assim Mostra uma coisa mais natural Ele tem essa lace aqui na frente também Ele é um volume controlado É um volume bem bonito Tem 50 centímetros de cabelo Ele bate até aqui, ó No meio das costas Bem bonito Ele já vem esse corte Esse cabelo tá bem macio, ó Eu gosto dessas ondas também Bem bonita Nossa, essas ondas são maravilhosas, gente É um cabelo muito bonito Chocada Chocada também com Com o que ele parece cabelo humano Acho que é até mais bonito que cabelo humano Porque é bem difícil você achar um cabelo humano assim Com essas cores Essas cores de cabelo assim É muito difícil, gente Olha que lindo Olha isso Nossa, chocada Muito lindo Muito bonito mesmo Agora eu vou mostrar ele por dentro Pra vocês verem Olha, que lindo, gente Chocada Essa cor é muito top Olha Ele vem no elástico Embaixo Esse é o elástico de ajuste Ele vem nessa telinha aqui também, ó Embaixo também Pra quem gosta de usar colado Aqui embaixo Aqui embaixo Você pode passar a colinha e colar ele aqui Ou pode usar ele sem cola mesmo, né Aqui Tem uns pentinhos Ele é todo aberto A capa dele é aberta aqui, ó Dos lados, tá vendo? O diferencial é que a capa aqui, ó O meio é fechada Ó Fechadinha, ó É aberto só Dos ladinhos aqui Aí aqui já é fechada Na lateral E aqui também é fechada Bem legal essa capa Só é aberta aqui Aqui é a frente Tem um pentinho aqui E outro aqui Aqui é a divisória dele E a lençezinha na frente Tá vendo? Aqui, ó Vou mostrar ele aqui Atrás Cor bem bonita, ó Raiz do natural, tá vendo? Muito natural Então é isso, meninas Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau